Olá, olá, mais um. Estamos de volta com Genshinzeira, impacteira. Versão 2.8 saiu, como deu pra perceber. E aí a gente vai ver as novidades. Por enquanto, hoje... É... de quarta-feira. A coisa saiu ontem de madrugada, tipo, 11 e meia da noite, meia-noite. Mas... não liberou tudo ainda que tem da atualização, então... A gente vai fazer uma coisinha que já liberou, eu achei bem legal. E aí a gente vê. Primeiras coisas, primeiro deixa eu limpar essas notificações aqui. Tem uma coisa nova aqui de... Principalmente pra galera mais... que começou mais cedo pra... Ocupar um personagem de cada tipo pra... Dar o ascensão, aí você vê essas coisinhas aqui. Já tá cheio meu inventário. Aí eu já... Quase tudo completo, menos essas daqui desse tempo aqui que tem as coisinhas. É só umas missão pra você aprender a... Pra você aprender a fazer as coisinhas de... Misturar os elementos, etc, as reações. Aí aqui... Vamo ver. Vamo ver, vamo ver. O Kazuha voltou... Faz um ano que ele não vinha. O galera... Galera aqui no começo, tipo... Pouca gente rolou pra ele, porque o Inazuma tava chegando, que o povo queria guardar. Aí depois o povo descobriu... Ah, ele é super forte, blá blá blá... Devia ter rodado. E aí, Lion, beleza? Bem vindo, bem vindo. E aí o Kazuha finalmente voltou. Depois de um ano praticamente. Acho que foi um... Acho que deu um ano. Temos testado nele. A gente brinca com ele de vez em quando. Sempre que tem uns eventos aí de... Que dá pra ele testar. Ele aparece bastante nesses eventos que... Você pode pegar pro personagem emprestado. Mas aí está ele. Que não conhece. Personagem... Espada. Vento. Apesar da roupa dele ser mais vermelha, o que... Que teve gente que eu já vi achando que ele era de fogo por causa da roupa vermelha. Ele é... O povo hoje em dia fala que ele é, tipo... Um personagem mais forte do jogo, porque ele... Ele tem várias coisas legais, assim, tipo... De passar os elementos uns pros outros, etc. Ele... Ele meio que serve alternativamente... Ele é tão bom quanto o vent, eu diria. Só que o vent, ele é mais... Ele consegue sair melhor nos bichos que... Que dá pra lançar pro ar. Enquanto que o caso... Se sai um pouco melhor nos bichos que... Não são lançados pelo ar. Tem uns cálculos maluco lá, mas aí tem que ver. Acho que os dois são equivalentes, assim. Mas vamos ver. A Clea eu não vou testar, porque a gente usa a Clea o tempo todo. A Clea voltou também. Depois eu faço essa... Essa coisinha pra pegar as gemas. E aí, um personagem novo de quatro estrelas é o Sr. Reizou. Vamos ver o Reizou. O Reizou, uma das coisas que eu gostei pra caramba é o jeito que ele luta. Ele é de vento também. E ele usa um catalisador. Só que... Olha as animações de batalha dele. São tipo tudo... Ele socando, chutando. É como se ele... Tivesse usando... Coisa de... Uma arma de punho, só. As habilidades dele... Eu não li. Vou ler. Aqui, olha o livro dele. Os axe normais... Tá. Uhum. O ele dá um soco. Se manter impressionado, dá um soco mais forte. Uhum. E isso pra aumentar o dano do soco. Tá ativando conta de batalha, desencadeia... Ah, tá. Ele desencadeia esse efeito declinação. E... Quando ele tem... 4 acumulose de... Disso. Dá um dano maior no socão. E o... O burst dele é um chute. Quando atingir inimigos afetados por Hydro, Fyrus, Cryo, Elétrico. Os inimigos serão afetados por efeito de ordem do furacão. Explodirá... Após um breve momento, que impedirá dano... Em área... Elemental. Bombo de vácuo. Pode atingir até 4 inimigos com o olho do furacão. Os inimigos não poderão estar sobremesco... E a... Aqui aumenta por eficiência de elemental. Consocão. Isso reduz consumo de estamina em 20. A possiva dele. Deixa eu ver se... Ali no... No lado... Tem o íconezinho brilhando. Aí o quarto... Bum. Aí. Tá vendo? Agora tem 1. Agora tem 2. Agora tem 3. Agora tem 4. Aí dá o socorro mais forte. E esse é o burst dele. Ele... Ele... Ele é bem... Um pouquinho diferente assim... Do resto dos outros personagens até agora. No sentido que ele não é... Ele é meio feito pra dano. Meio feito pra... Espalhar vento. Acho que dá pra buildar ele de dano. E... Brincar com ele um pouquinho assim. Vamos misturar outros elementos. É ó. É da hora. Eita o Ruizou. A gente não... Provavelmente não vai... Provavelmente não. Quase certeza que não vai. Eu não vou, pelo menos hoje... Rolar pra ele. Rolar pra ninguém hoje. E a Klee a gente já tem. E o Kazuha... Não queremos. Até ficou meio... Oh, nossa. Parece que eu sou a única pessoa assim... Que não quer o Cosmo. Mas é a vida. Deixa eu ver aqui... É ó. Coisa novo que sempre tem. Eu já até... Enjoei dessa peticina do vent falando. Aqui ó. O popô. Os dois banner. Como a gente não tá com muita gema. Nem vou arriscar. Tentar pegar o riso. A não ser que... Semana que vem... Na verdade essa sexta... O... O Dogen faz o stream comigo. Se ele... Se der tudo certo. Semana que vem a gente... O Sr. Danilo falou que volta pras stream também. E aí a gente vê... Eu posso fazer aqui. Sim. Agora já dá pra tirar... Com o Shinobu nesse banner. Nos outros também. Mas é mais difícil. Não. Se bem que não é mais difícil. É mais... É igual quase. Aí pra hoje. O que que temos liberado da atualização de ontem? São duas coisas. Essencialmente. Um. Missão do Causa. Finalmente. Ele lançou uma missão dele. E aí. E a outra... Missão de encontro do Rei Zou. A missão de encontro do Rei Zou. A gente vai deixar... Provavelmente lá. Prata semana. Porque os eventos de verão... Eles... Estão chegando. Vou pegar minhas gemas aqui. 600 gemas. É mais gemas... É mais gemas pegando essas coisas. Do que entrando diariamente. Por isso que é triste. Aqui ó. Os eventos de verão... Vai ter a Yui Mia na segunda parte. A Yui Mia a gente... Muito provavelmente vai tentar pegar. É. É isso. Aí tem a... Vai ter a roupinha nova da Fish. Tem uma Fish de graça também. A roupinha da Fish. Tem a roupinha do Dilucão. Só que é paga. Tem aqui as coisas novas. Que já tem. Hum... Curioso. Curioso esse espalho. Que é isso. Logo em diário que eu não faço. Aqui as datas. A roupinha da Fish. Que ainda não liberou. Libera a partir de sexta. Por isso que sexta-feira. Vamos fazer outra stream com essas coisas. De verão. Então... Aqui os banners. As armas. Essa arma que eu acho que é boa para... Para o menino. As opitas. Aqui na loja tem a roupinha nova do Dilucão. Veja que a roupa do Diluc. Tá mais cara. Do que a das outras. É. Porque aparentemente tem umas animações novas. E aí... Mais caro. Por isso. Sei lá. Seguindo essa loja. Se eu for parar para pensar. Primeira skin foi da Jinx. Segunda da Kekin. Terceira do Diluc. A quarta... Grandes chances de ser tipo da... Sei lá. Seguindo por essa lógica. Que foram só os personagens standard. Seria grande chance de ser tipo. Ou da Mona ou da Kekin. Mas... Tem uns... Uns leakers falando que... O próximo vai ser da Ayaka. É. Convenhamos que ela ficou com a gente... Por... 300 anos. Naquele banner lá. Sobre os personagens aqui. Eu não lembro. Acho que eu tenho uma melhorada em um ou outro artefato. Questão de nível. Eu ainda não achei... Ostras. Sente a tristeza. Eu estou procurando um artefato de crítico. Com o meu status de crítico. Não. 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 não 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 é muito chato essa droga de farmar artefato não vim nunca o que que é esse daqui eu tô usando de ataque falam que pra ai é bom usar o de ataque ou de recarga de energia depende um pouco dos seus times também não veio de recarga de energia é uma piada isso tudo é uma piada gigante oi no mi no mi no oi essa opo crítica ela não deve estar com coisa muito alta olha se melhorar um pouco essa taxa crítica já vai estar decentezinha viu essa ai ta perto do ponto que eu acho legal é a clay que tá com coisa pior do que ela e a clay a gente tem desde o começo eu daria pra melhorar um pouquinho mas ta ok sabe não ta tipo ruim demais ela ta ruim eu atocha ela também tem que melhorar os ortafotos porque adivinha não vem de crítico e ai as duas usam o mesmo artefato mas não vem pra nenhuma das duas resultado nenhuma das duas vai ta upada aqui da bro eu acho que eu acho que eu tô dando uma limpada agora por causa da coisinha que a gente pegava os ortefatos lá Aí, o povo tá Tá tudo vendo os Lick de Sumero Que agora saiu do beta Aí, aumentou a defesa Ah, é E saiu do nada Assim, agora nessa semana Saiu o vídeo novo Mostrando todos os Fatou E aí, o povo foi a loucura Porque foi exatamente do nada Pegou todos os Lick de Surpresa Porque nenhum Lick deu Lick nisso Aí, a internet ficou tipo E aí, os Fatou E aí, mostrou o design de todo mundo A gente não sabe se todo mundo vai ser jogado, mas Mas é Se eu lembrar, eu coloco uma imagem Deles aí, na mesa Naquele vídeo Foi bem legal Deixa eu ver Se eu consigo Ah, eu consegui Foi mais fácil do que eu esperava Aí, aqui da Da esquerda pra direita Tem a Capitana Com capacete Armadura Aí tem a A marionete Que tem o Bichão lá atrás Que aparentemente Ela controla É que Essas não estão vendo O meu mouse Mas Aí o de chapéuzinho O azul É o Plus Cicinela Aí tem uma garota lá Que eu esqueci o nome Colombina, eu acho Aí tem o líder dos Fatou Que é o Pierrot O Jester É o nosso Queridíssimo Sheld A Arlequino Pantalone E o Doutor E aí esse vídeo Também É Meio que Confirmou bem Forte O Que a Senhora morreu Lá Bom Pra Pra galera Que queria rodar Pra ela Sinto muito Eu até achei Meio engraçado Barra triste É que O subreddit Da Senhora Mendes Lá Eles Eles Fecharam Temporariamente Depois que Saiu o vídeo Porque Ou provavelmente Tinha muita gente Trolando Ou Os moderadores Deram uma fechada Pra galera Não ser tão Tóxica Lá Mas É Completar Essas missõezitas Essas missões Ajudam Mais A galera Que é Mais nova Pra gente Que joga Desde o começo Não faz Tanta diferença E a rank Mais alta Esses itens São bons Pra Trocar os Adamentos Do negócio Aqui tem Isso Tem Coisas Pra se Fazer Tem Tá na Jura Via Gente Coisas Pra se Fazer No mundo E são Exatamente As coisas Que a gente Vai Fazer Hoje Uma Delas Nossa Eu vou pegar Isso Depois Tem Tem Que Fazer Uma Dificuldade Ah Não Tá Beleza Fácil Bem De Boas Mas Vamos lá Que eu Tô Enrolando Demais Missão Ducasa Não Recomendação Não abra O Coisa Ducasa Antes De Abrir Ducasa Quer dizer Junto Ducasa Porque Uma Missão Atrapalha Ducasa Olha Só As Coisas De Artepato Que eu Nunca Formei Na Vida Focando E Lá Vem Tá Certo Lá Tem A Planície De Biaco E Ali Faz Quase Um ano Né Paimon Faz Um ano Que Inazuma Saiu Quem diria Que Estamos Tão Perto Assim De Sumeru Tem Um Piscar De Olhos Há Muitas Coisas Que Não Vou Me Esquecer De Você Paimon Espere Cuidado Alguém Está Vindo Oi Oi O cara Nem atacou Ainda Eita Essa habilidade É a mesma Do caso Tchau Por que você está à procura dele? Beleza. Você tem razão. É raro ver você tão esperta. Na verdade tenho uma ideia. Acho que esse cara pode ter uma conexão especial com o caso. Ah, é o que eu acabei de falar. Embora seja apenas um sentimento vago, seus movimentos são um pouco semelhantes ao de casa. Eu acho que sim, mas... Mas, as habilidades são todos os mesmos, certo? Eu acho que é só isso. Por favor, vamos ensinar com o caso de Kazuha. Eu vou te ensinar com o caso de Kazuha. Eu vou te ensinar com o caso de Kazuha. Eu vou te ensinar com o caso de Kazuha. É... Vamos lá. Descobrir o que esse cara quer com o Kazuha. Tem um negocinho aqui pra pegar. Nunca... Eu sempre posso aqui, nunca pego. Aí, talvez. É hoje. É hoje que a gente pega. É hoje que a gente pega. E aí... Hm... Ali, talvez. E aí Olha só, finalmente Há uma coisa que eles mudaram agora que os Quando tem mais de um mesmo material igual no Negócio dá pra pegar tudo de uma vez Aparece um numerozinho embaixo, não sei se vocês viram Mas apareceu agora Vamos mudar uma coisa? Vamos brincar Tá com 21 Não, 25K, joga aqui Aumentou do nada Eu olhei uma hora, tava 21 Olhei de novo, tava 25 Konnichiwa Konnichiwa Também Também E aí Algumas O caso ficou famoso em Nazama. É, só porque ele lutou para Raiden bloqueou o golpe dela. Você poderia comparar a técnica que Beidou usou para derrotar o Raichão? Isso é fácil. Eu acho que é muito bom. Ele foi chamada de Ternil奉行. Parece que tem algo importante. Eu pensei que ele estava pegando. Mas eu acho que ele estava muito orgulhoso. Eu acho que ele estava muito orgulhoso. Talvez o Shogunato também gostaria de mostrar gentileza, afinal a mentalidade de Shogun Raiden também mudou. Valeu meu irmão! Bom, ele falou sobre o paradeiro do Koizo, que ele foi chamado pra lá, pra galera conversar com ele, vamos ver. Pode ir a base deles. Ah lá ele, achou! É, vamos ver. Esse é o Shogun Raiden. Esse é o mesmo cara que apareceu na missão lá da... Ah, esqueci. O que foi? Doiato. Ah, não me lembro. Eu me lembro assim na brecha, só coloquei pra repetir caso quem queira ver e não tenha visto as partes da stream lá do festival de Inazuma. Ah, alguns fabricantes fugiram pra Resnes Inaya. Ah lá, os Fatui, né? Os caras estão aprontando desde sei lá quanto tempo atrás, e ainda tem que aguentar eles diplomaticamente. A Tzari é tão forte assim pra eles terem medo. Ah, mas... A Tzari é tão forte. 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 Eu acho que além dessa missão ele vai estar no evento também de verão. Ele vai estar no evento também de verão. Ele vai aparecer na... As coisas aí, tá lá. Tá bom, vai ser... O pet inteiro é do caso, tá? A Tzari é de ser hermoso período de trombone. Não, exatamente. A Tzari é de ser um bom. Mas a Tzari é de ser já que a Tzari é de ser do caso, como a Tzari é de ser, e a tzari que empratar a Associa, a sua orientação é de ser mais grande. Mas a Tzari é de ser um bom bom. Um bom tzari é de ser um bom tzari. Tá dando bastante destaque pra ele, se for pra pensar, na última evento de Inazuma, tinha bastante coisa dele, agora, na parte de derrotar a Raiden, ele foi importante, será que vão, vai ter mais importância, assim, duramente? Eles achando que ele é, usou uma ilusão por causa dela, que ele ativou a coisa do amigo dele. Eu acho que ele ativou uma ilusão por causa dela. Eu acho que ele ativou uma ilusão por causa dela, que ele ativou uma ilusão por causa dela, que ele ativou uma ilusão por causa dela. Você tem irmãos? Tem colegas do fundo. Isso é um tipo de verdadeira, que ele ativou uma ilusão por causa dela. Ele ativou uma ilusão por causa dela. Então, eu acho que ele ativou uma ilusão por causa dela. Ele era um cara que era um cara estranho. Ele ativou uma ilusão por causa dela. Ele ativou uma ilusão por causa dela, que ela ativou uma ilusão por causa dela. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou pedir-me. O que você quer dizer? Também, você precisa de uma hora que você tem que pensar a sua proposta antes. Você pode fazer uma proposta de pesquisar e fazer uma resposta para você. Ok. Você pode fazer uma preocupação de você. Então, vamos lá. Você pode procurar seu pesquisar. É, agora a gente conversou, falou que não conhece ninguém que esteja procurando por ele, e agora a gente vai nesse tal Jiryuji, que é o detetive da cidade. Inclusive eu acho que ele tem alguma relação com o Hazel, que o Hazel aprende a ser detetive também, apesar de não parecer. Aqui é um... Tá legal esse efeito. Aqui que é o casinha de detetives. Eu já estou falando de uma coisa que eu quero dizer. Eu acho que tem uma coisa que eu quero dizer. Você não está aqui nesse área? Eu falo que é o Hagedehar Kazuhá. Mas... Oh... Esse é o Hagedehar. O que você quer dizer? E aí E aí E aí Obrigado por assistir. E aí E aí Então, não é não se importar com o peixe. Então, não tem nada de ver se. Mas, não tem nenhum problema do peixe. Mas, na verdade, não tem nenhum problema do peixe. Tem alguma coisa que você não tem? Tem certeza. Tudo que acontece no peixe. Mas, se você não quer dizer que o peixe é o que acontece. Então, se você realmente está atuando o que você está atuando, você deve estar atuando por causa do crime. Acho que é isso mesmo. Então, o que é que você está atuando? Não é o que você está atuando? Mas o que você está atuando, você não está atuando o que você está atuando. Claro. Claro, isso é o que eu acho que é o primeiro lugar. Se você não tem o que você está atuando, você deve ter um fim de finalizar. Essa sua forma de fazer elogios? Não foi nada fácil ganhar daqui. O que você está atuando, não é necessário que você tenha que ser atuando. Mas, por isso, você está atuando para que você tenha atuando. Então, se você não é necessário, Obrigado. Não sei se não tem a relação, mas... Por isso, vamos nos contar. Assim, é muito importante. A tarde, dois pessoas em casa estão quase em vez de se sentir. Uma das pessoas que estão em um nome de Nagato, é um um bem famoso. E outra pessoa é o Ameno Man Yuya, é um artista de Ameno Man. Amenoma... ...migo, talvez seja a pessoa que se procurarei. Hum. Com certeza. Mas ainda não tem necessidade. Se você não sabe aquele inimigo, não se esqueça de que aquele inimigo não tenha pensado que o inimigo ao inimigo. Vamos investigar os dois incidentes ao mesmo tempo. É verdade. Se você quiser, quando estou procurando, você pode encontrar mais coragem. Sim... Por favor, é verdade. Ah, é, eu lembrei de outra coisa que eu não comentei, eles anunciaram os primeiros personagens de Sumero. Deixa eu ver se eu... Pode ser que eu fazia do mesmo jeito, agora que eu lembrei. Né, gostou dos personagens da próxima atualização que eles já anunciaram no Twitter, dessa vez não é leak, é oficial. Na esquerda, Kolei, ela tá... Pra quem já leu o mangá de Genshin, ela é... Ela aparece lá no mangá, ela tem bastante foquinho. Mas o mangá acho que se passa um ano antes, então ela tá um pouquinho mais velha, o cabelo tá... Ela tá crescido, ela agora usa um arco. Tá do meio a Dori. Aparentemente ela gosta de vender coisas. Ela tem um slime gigante. Opa, isso é leak. Ops. E o último é o Tignari, que é o cinco estrelas. De Dendro. A Dori é elétrica. E isso, meu. Os três personagens novos. Sumero tá vindo. Dendro tá vindo. Finalmente. Eles lançaram, inclusive, um vídeo no YouTube, que provavelmente vai ter mais vídeos em continuação. Que é do... Explicando o Dendro. As reações novas de Dendro que vai ter. E aí, pra você que joga Fate e pensa que uma coisa da Nero, não. Todo mundo... Um monte de personagem fala. Umu! Porque que joga. Umu! 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 Umu. Entendi. Ah! Essa vez não foi ela não, foi o caso. Esse cara tem uma voz muito grossa pra um velho assim. Essa é a mão. Essa é a mão. Acho que ele já explica o caso da parte da família que fazia as espadas para Rarayden O que é que agora foi mais um fumo do que um rumo? Ele já explica o caso da família que fazia o caso da família que fazia, então eu acho que eu vou colaborar com essa questão Ah, então... Eu já me contei também com o Tendriu Bungô, mas ainda não tem nada de informação, mas ainda não tem nada de informação Ele já não tinha falado antes de que ele se desculpe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Só os espertos verão. Aí eu falo isso, aí a pessoa escuta. Ela começa a procurar, mas aí na verdade eu não coloquei na capa. Aí, ó. Jogada de mil de QI. Eita. Será que tem algum personagem que fala de Gozaro, além de algum bem específico? O Luffy? Por que tem... O Luffy? Por que tem... Tchau. 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 Se eu não me engano, eu não tenho certeza de que eu não me engano. Mas quando eu me engano, a minha irmã me enganou por um pouco. E então, eu falei que eu escolhi o que você achou. Mas quando eu me engano, 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 eu me engano. Você estava certa, a moderação é importante. Moderadores de discard. Ah, valeu pelo follow. Bye, Henry. Meu Deus... Obrigado. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Primeiro, eu pensei que a gente não tinha nada de ver com o preço, mas a minha irmã é uma pessoa que não tinha nada de ver com o preço. Eu não tinha nada de ver com o preço. Por isso, eu não pensei que a gente não tinha nada de ver com o preço. Bem, se você tem que sentir a pressão da casa? Eu não sei. A lá, a irmã já tentou rodar por ela. Quarenta, tem que juntar mais um pouquinho, você chega no soft peri. Quero setenta e cinco, né? É só torcer pra vencer os cinco de cinquenta. Vai ter umas geminhas aí vindo do evento de verão ainda pra juntar. Vindo do evento de verão começa na sexta. O evento de verão começa na sexta. O evento de verão começa na sexta. E aí investigamos os dois lugares. Tá, dá o resumo aí por causa. Dois caras desapareceram. Eles se encontraram. Suspeito. Talvez tenha havido uma disputa durante a transação. E aí até viu o cara que era colecionador. Aí o armazém dele pegou fogo. Ele sumiu depois disso. O outro também tá sumido. Já adianto. Eu joguei essa missão ontem de madrugada quando ela saiu. Eu gostei dessa missão. Se eu fizer um top 10 assim, ela vai chegar no top 10. Por enquanto não parece muito assim, mas confia que vai ser legal. Porque ela não teve tanto problema que eu reclamo das outras menções. Tipo, ah, se foca num NPC-X aí. Essas se focam um tanto mais no caso. Enquanto o atacante também não entendo. E no caso, apesar de parecer, ah, tá caçando quem foi atrás do caso, mas... Foi interessante, foi interessante. Esse cara que é do clã Anemo, né? A Menoma. Que é outro clã de espadachinhos. Ah, o armazém que pegou fogo. Cadê o armazém que pegou fogo? Não, não. Não, não. Vou passar o Zaa. E ela no mundo assim. Zaa, ela saiu. Deixa eu ver quem é mais alto. Já saiu o meu Zaa. Jum, 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 porque dá pra ficar com isso por... Por cento segundos. Rolling around at the speed of the sound. Eu não, essa Klee tá com a gente desde... Desde... Desde o primeiro banner dela. Foi lá em... 2019, quando lançou o Genshin. O primeiro banner que teve. Depois do Bench. É realmente confiável. Acho que a Klee tá... Nossa, a Klee tá num ponto. E mesmo que lance 300 personagens novos assim, a gente definitivamente vai deixar de usar ela. Não porque ela ser forte, porque hoje em dia tem as personagens mais fortes assim, mas... Só porque virou meio mascotezinho de nós. Ah, não. Lá vou eu. Você falou Fumo. Eu falo... Tatarigami. Não, esperei que viesse até aqui. Eu tinha esquecido completamente o que é Tatarigami, mas depois eu ouvi. Descortes que... Descortes... Tatariga. Ouvi. 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 O Kizuki. Não sei. Ouvi. Tatarigami. Agora imaginei, tipo, se tivesse jeito assim de trocar o personagem com outras pessoas, eles iam a falência, com certeza, porque o que que acontece, é tipo, ah, faz conta nova, roda pro personagem, conseguiu? As coisas iniciais, troca pra conta principal, ou dá pra conta principal, e aí daria pra ficar fazendo isso, por isso que nenhum gajo já tem troca, assim, muito fácil de fazer contas, ah, é, eu ia falar o tatarigami, eu tinha esquecido o que que era o tatarigami, aí eu fui pesquisar, e era, relembrando a energia das trevas que veio do, quando, é, da cobra lá, que a raiden matou, e veio uma energia do mal, bluh, bluh, é perigoso, a conta que eu tenho antes dessa é a minha conta principal, que eu jogo todo dia, jogo bem mais na minha conta principal do que nós. Eu fui meio doido de... de ter duas contas, mas... uma conta pessoal e uma conta de stream, mas no final foi bom porque aí eu posso rodar pra... pras coisas... novas, assim, pras coisas que tem o tem o Dolby e o Danilo junto com a gente comigo, né? Aí a gente escolhe... eles escolhem os personagens... Ah, eu quero esse personagem, aí eu não quero tal personagem, mas... Tem que dar um pouquinho de... de vontade pra eles também. Foi por pouco, não sei se isso é bom ou ruim. E aí é bom que também na minha conta, às vezes eu dou uma corrida aí eu vejo os eventos antes de... de fazer nessa, aí eu tenho uma noção, assim, do que eu tenho que fazer já, pra não ficar perdido. Os dois estão... estão ocupados com... com a vida. O Dolby deu de... estudar a noite agora, agora só tá disponível em dias específicos da semana, tipo sexta, porque segunda ele não tem nada. Vamos dar uma olhada. Seu Danilo tá ocupado com os teatros dele. Seu Danilo tá ocupado com os teatros dele. no caso, só parece um cachorro, sentindo o cheiro das coisas, assim. Ele ficou falando, na primeira vez que ele apareceu na missão, ó, eu sinto o cheiro das coisas, né? Ah, Nagato e a Menomaiu, a Menomaiu, é? Aí, siga o cheiro. Os... o Hiro Charos? Olha só a Yai, agora... a Yai matou tudo. A diferença da Yai upada, pra Yai não upada. Tão falando que vai ter uma... artefato novo em Sumerida, que vai ser bom pra Yai. Eles vazaram hoje, assim. Além de ter um artefato pra Dendro, obviamente, porque tem que ter, porque não tem nada de Dendro ainda. Tá aqui o textinho. Me chamo Nagato. Fui ferido pela Menomaiuya. Ele levou uma preciosa lâmina. Corri atrás dele, mas não consegui pegá-lo. Estou deitado, descansando por conta da minha exaustão. Tinha que morreria aqui mesmo. Meu estômago não parava de sangrar, mas parece que um estranho poder tem me mantido. Porque ele quer roubar minha lâmina, eu disse que venderia para ele, mas ele incendiou meu armazém. Que dor, que dor, que dor terrível, mas não posso desmaiar. Me resta escrever essas coisas para me distrair um pouco. O que vai acontecer com Satiko, Yuichi e Yuji? Sinto muito por eles. Realmente sinto. Agora percebo como fiquei preso nos meus lápis, e como eu fui cego à minha obsessão. Eu ter sido amaldiçoado. Olhei todas essas coisas estranhas e bizarras, mas elas não me deram nada em troca, nem um pingo de felicidade ou ternura. Colocando tudo junto, e ainda assim não teria valido uma só palavra de sua boca. Obrigado. Desculpe de desapontar, Satiko. Eu gosto como o cara estava morrendo, ele escreveu uma carta gigantesca assim. Decozaru. De gozário. Então, por favor, peça a Comissão Tenryu para realizar mais pesquisas. Ah, mais uma coisa importante. Por que ele ficou assim? Ele não é assim. Sim. Cara, sério, Adelumi. Ela tá... Hum, eu tô entendendo tudo. Ela realmente está entendendo. Não tá brisando. Pensando nos maridão dela. Pensando no shell de roupa de casaco. Tem uma coisa pra confessar. Não. Não. Tô... Vendo... As desgraças que são os outros Fatoi. Tô começando a considerar o charge um pouco melhor assim. Não muito, mas um pouco. Talvez não seria ruim rolar pra ele um dia. Talvez ter os Fatoi seria legal. Mas aí eu tenho que lembrar... Ah, vai sair o Scaramucci também. O Scaramucci eu acho mais... Mais médio do que o charge. Se bem que... Você vê o videozinho lá, eles... O Scaramucci meio que não... Praticamente não tá mais com o Sotoi. Ele pegou a... A nozes lá da... Da Raiden. Que a Yai... Deu de presente pra ele. E ele vazou. Espero que a gente enfrente ali no futuro. Dá uma porrada ali. E aí... Vem aí... Acesse... Pense... ... Crito... ... O que é isso? Ele estava em um lugar de um carro de Naga-Toto, e ele deu uma影響ão. E usando esse lugar de um jogo de armadilho, ele deu uma影響ão... Não... Eu acho que ele deu uma coisa mais legal para que tenha sido um corpo de Naga-Toto. Ah... Você sabe que é isso. Para que você possa ver o fato de uma situação de fato de uma coisa tão rápida... Eu acho que é esse que é a espada falando, mas a espada está usando o corpo do cara para falar. Eu acho que é a espada. 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 Eu não sei se não. Está aí, se não chega, lembra. O que é isso? É arriscado, é uma lama inamaldiçosa que pode controlar as pessoas. E o que eu acho que é um grande desafio. Tudo bem, não é como se pudesse te impedir. A espada voa do nada também. Ah não. Kazuha! Da... Estou bem, Kazuha. Estou bem, Kazuha. Estou bem, Kazuha. Estou bem, Kazuha. Não. Ele vai virar o Daraki Kazuha. Avis-me imediatamente de sentir que algo está errado. Ah, vou eu. Meio que a mão não está aberta. Como será? Kazuha. Kazuha. Se você for uma grande guerra, ele não vai ter muito tempo. Então... Eu já ouvi, mas... Há um lugar apropriado. Um lugar apropriado. Um. 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 E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu fui bem ousado da parte do Kazuha de... deixar... ele... acostar na espada. Que estava controlando a cabeça do outro. Eu acho que... É porque ele não sentiu muita maldade assim na espada, apesar de... E tudo Tem que ir pra aqui, pra esse lugar Pra cima Ah é? Aqui? Tem besouro Se você quer upar o Hazel lá, pegue besouros Se você upou o Ito recentemente Boas Meus pêsames Porque vai precisar de Se acabou de pegar besouro pro Ito, vai ter que pegar besouro de novo pro Hazel Besouro é uma das mais chatas de pegar, porque tem uns lugares muito espalhados O que é? A sua equipe não faz diferença aqui Por quê? O que é? Você só controla o Kazuhu Ah é Ah ele tem um certeza, tem um favoritismo aí por trás do Kazuhu Primeiro que ele é um dos mais fortes Segundo que ele fica aparecendo nas missões Terceiro que ele é o único que só controla ele na na missão aliás dá pra ver aqui ele tá usando a espada a mão de soda, a espada famosa da arte de Shin Malaminen Malaminen Estranho Volta em Puraura Rocha Possui o poder de controlar o coração e a mente do portador Eu gosto como a ideia de testar a espada foi Ah vamos no lugar que tem uns samurais, a gente mata um samurai aí Eu gosto como eles colocaram umas torjas aqui pra pra não eles ficarem pegando coisa de fogo esse o 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 conte missão da história pra entrar na casa dourada olha só o que o jogo me faz deixa eu na cara de uma coisa que eu não fiz ah ah é você tá na missãozinha tá lá batendo o shield e é só trovão quer dizer baú e conquistas e 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 a missão do barco lá de antes de ir pro Inazuma e 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 O cara estava destruído, mentalmente, depois de ter uma espada possuindo ele e ainda decidem, tipo... Ah, bora fazer um duelinho aí. O cara, deixa ele descansar. Não tem necessidade. Eu também. Por isso, não tem o direito de te abençoar. Não tem o direito de te abençoar. Ah, não tem o direito de te abençoar. Eu não sei. A espada muda a voz completamente. A espada muda a voz. A espada muda a voz. A espada muda a voz. Mas não tem o direito de te abençoar. Ah, eu também tenho que fazer um descoberto que a gente vai para a frente. Eu acredito que você tem um descoberto que você pode fazer um descoberto. Eu acredito que a gente tem um descoberto que você pode fazer um descoberto de te abençoar. Ainda não acabou, eu tenho mais um pouquinho essa missão. Faltam uns 3 silhas, uns 10 silhas elétricos, ainda faltam umas coisinhas de dinossomers, e o Silumero já está chegando, preguiça. A página, eu queria ver, acho que é o arquivo. É isso aqui, é isso que tem que fazer. Eu não, vou comprar a skin do Diluc não, eu nem uso o Diluc. Faço o Diluc que a gente tirou, nem está upado. E eu coitada, deu 40. Faço tanto de coisa. Ah é, hum 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 hum. Questão de nível assim, acho que não tem ninguém para ocupar mais. É só ficar ainda atrás do artefato. Olha só, que coisa safada eu achei ali. O que a gente com certeza vai pegar é a skin da Fish. É porque é de graça, esse banho é porque eu gosto da Fish. Agora que eu estou aqui eu vou fazer isso. Pegar as coisas. Tenho certeza que tem. Ah não, nossa. Eu fiz o quebra-cabeça. Que bizarro, eu fiz o quebra-cabeça e ele não vi isso. Ou eu ignoro eles. Ou eu ignoro eles. Eu fiz o quebra-cabeça. E aí, falta o terceiro que está para lá. Tá atrás da coisa. Mas é só vim aqui Ah, sério? Pô, mais minha árvore, então Ou eu Vou esquecer daquela ilha Vou marcar aqui no mapa Pra lembrar depois Boa, boa E aí E aí E aí E aí Com licença. Com licença. Para cá não tem nada. Errei um pouco a localização do negócio. A gente não tem a Mona ainda nessa conta. Absurdo. Eu vou ficar usando ela para avançar a água aqui. Olha a Yaka. A Yaka também não temos. Bora lá. Bora terminar essa missão. Depois eu fico. Brincando. Vai estar pertinho do final da missão. Vamos lá. 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Agora é final, final mesmo da missão. Eita, empurrei o detetive. É só voltar pro cara lá. Eita, me achei mais fácil. É só voltar pro cara da comissão. Pra ele dar a resposta. Sobre o que ele quer fazer da vida dele. Ascarsola, dai, ai. Eita. 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 É que era com o mesmo cara lá dentro. Eita. 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 Seria legal. Seria legal se a gente ganhasse essa espada. Eita. 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 Esqueciosa. — No. Eita. 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 Se... Eita. 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 Te... Eita. 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 O que é isso que eu vou fazer agora? Mas, se a pensar mudanças, se precisar de uma ajuda para o Makufu, você pode me ajudar a me ajudar. Ah... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso foi um fumo, não foi um mumo. Mas vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Aeeeeeeeeeee! Essa foi a missão do Kazuhar. E olha só o que eu falei, a gente ganha espadinha assim. Quem aqui pode usar aqui, meu? Espadinha pode usar, só pra mostrar. Falar ela. Kagotsurube Isshin. Não sei se ela é boa, provavelmente não muito. Ela dá só bônus de ataque. Ah, é legal, é legal. Aí eu vou fazer aquelas coisinhas que eu deixei de fazer. Coisinha número 1. Coisinha número 1. E aí, a coisita número 1. Final. Este. De coisa assim, da stream mesmo. Do episódio, da coisa. Encerrou-se. Aí próxima stream a gente faz a coisa da... Do... Do evento de verão. Fazer aqui rapidão esse negócio pra... Liberar. Understand o que... Não tem, não tem. Não tem Então, não. Deixa Tnung... Deixa TEC. As vezes a moto tudo com auto-ataque da e aí 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 Isso foi muito mais rápido do que eu esperava, eu não tinha feito ainda. Ai eu lembrei, um lugar aqui. E aí, um abraço. E aí, um abraço. Aí, um abraço. Eu sempre passava aqui, eu sempre... Eu tô com uma falta de chave, o que será, hein? Já que eu não abri com o Q, você tá imaginando que deve estar faltando ainda mais. Mas aí eu não sei onde que deve estar. Pois bem, eu vou fazer umas dele aqui, aí eu encerro por hoje. Dele que eu ia fazer. Deixa eu ver como que tá a amizade do nosso time. Ela tá em 9, ela também tá em 9, ela tá em 6. Das duas eu vou... Provavelmente eu vou conseguir 10 de amizade bem em breve. Falta pouquita. Ah, já sei, até com a missão que é aqui. Vou até mudar de time. Baú. Mas eu vou parar lá. É perto de onde eu tô indo, então dá pra... Todo lugar de Nazuma que eu vejo aqui, coisas que eu não explorei. Vou até parar de ficar olhando, assim. É, com o time Kids. Vendo aqui só 4, porque vai ter mais uma Kids aí, né? Próxima versão. Troquei só por causa da Diona. Vou usar o arco aqui. Aí, próxima versão vai ter a Diona com o Drip. E aí, próxima vez. Mas vamos mudar Porque esse time eu acho que tá todo mundo O Jacózinho A Diana tá em 10 A Saryu tá em 9 A Kiki e a Kriab obviamente tá em 10 Aí eu só Nem uso mais esse time Só saiu Só usa sem esse time Pra upar amizade Eu já tenho inclusive um time Preparado pra quando todos os 5 estrelas Uparem de amizade Essas 3 estão upadas Os Onli tá upada Esse é o time De amizade depois Deu Sheld também É 2 horas e 20 já Mas não vou fazer muito mais tempo Só fazer as deles E aí eu já encerro Já meio tarde É naquelas né De vez em quando eu Eu tenho que dar um setup No bot Eu sempre esqueço Porque aí tem que ver com o Dove Pra ver as notificações No e-mail dele O Nightbot Olha lá É besouro Besouro É besouro Dois besouro Coisa mais que? Coisa mais que? O que é isso? Vou pressionar um pouco a Eula, que agora tem a Eula das Trevas, dos Fatuila. Faltar uma, aqui, vai ser botando os cachorros, eu não entendi o que você falou. Boa! 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 E missões diárias feitas, pra depois reclamar, ah Daniel, porque você não jogou, porque a gente só tem 5.000 gemas, você não jogou, ah tá com 7.000, ah agora já tá com 7.000 né, nesse jogo. Mas não vou falar, não vou falar já, não tem nada de gemas ainda, putz, putz meu, lá vou eu, vou gastar toda a minha estamina. Esse aqui tem que ser com esse time, senão eu não completo, eu acho que eu tenho que trocar ele, pro John Lee, pra Cleezinha não morrer. Vamos, vamos tentar, primeiro, antes de ver se eu vou morrer mesmo. Eu acho que não, por causa da Dina. O John Lee tá sempre lá, comendo as coisinhas. Então tá com medo, uma vez que é o Court of Justice, né. Ah, quase morrer mesmo. Agora morrer. Meu bem Scarraiden. Uma coisa que eu vi o povo comentando sobre a Iela De usar ela junto com o Shinkyu A ressonância de água não é muito boa Mas o dano que eles dão é assim É bem legal Todo esse dano azul é da Iela Pô, mó energia isso Pena que esse inimigo é resistente ao elétrico Senão eu matava bem mais ele Olha isso Vamos ver se em linha stream eu tenho mais sorte Não, não tenho mais sorte Não, não tenho mais Não, não tenho mais Esses minutinhos eu estou extraindo tudo A gente não tem ninguém de gelo mesmo nessa conta pra dar dano. Quer dizer, tem a Rosária, mas a Rosária eu esqueci da Rosária. O que que eu faço com a Rosária? E adivinha, ela usa os mesmos artefatos da Iai, da Eraiden, da... Da Ilo, que é o artefato que todo mundo usa que é roubado. O que é que eu faço com a Rosária? Eu acho que é uma ideia pra fazer essa coisa. O Auto Mod não gosta que a gente flango. E acha ofensivo. A gente não gosta que a gente flango. Ah, eu ia fazer a coisa e esqueci. Eu tenho que testar a Yela no lugar da Raul. Eu tenho que testar a Yela no lugar da Raul. Eu tenho que testar a Yela no lugar da Raul. Matou bem rápido. Essa é a velocidade que eu mato assim na minha conta, não sei. Não vem, não vem, não vem, não vem. Os artefatos que eu quero. Não tô nem olhando substatuas. Pelo menos se a gente pegar a Yeminha vai ter trouxente artefato pra ela. Vamos ver, vamos brincar. Vamos ver se esse time se sai melhor. Se bem que eu acho que não vai se sair porque o inimigo já tem coisa elétrica e vai ficar dando outras coisas ao invés de dar vaporizador. já precisa também dar uma azupada, né? Os artefatos da Yela. Os artefatos da Yela. Vamos ver, vamos ver agora. Ah, deu um pouquinho de jogo pra resolver. Como ele quebra a barreira do coesor. O tempo parecido. Acho que se a Yela não tivesse mais upado ia ser mais óbvio. Nada. Nada. Ah, esse tá decente os substatuas. Eu sei que eu tenho com estamina cheia, mas eu vou só coisar o negócio e não vou fazer. Tô com preguiça. Fazer mais quatro vezes isso pra mim nada. Opa. Trocar de time pra não desperdiçar experiência de amizade. E nossa, o povo começou a ter umas teorias que se for verdade eu vou achar o mínimo curioso. E tem uma das faturias reveladas que é a marionete. E ela, obviamente com esse nome ela consegue controlar marionetes. E aí o povo acha que as caterines... Eu falo das caterines serem meio robóticas assim. Elas são marionetes controladas pela... Pela marionete. Eu esqueci o outro nome dela. Sandome, eu acho. Mas se for verdade, é isso, meu. Vai ser legal quando o plot avançar a gente vê. Ah, a gente tem uma stalker aí. Que vê a gente em todas as cidades que a gente passa. Pois é, por hoje será isso. Aí nos vemos sexta-feira. Sexta-feira já tá prometido uma streamzinha. O Doug. Aí a gente faz o ventinho de verão. Deixar... Achei em reolhando aqui. Enquanto eu encerro aí as coisas. Reflito sobre a vida. Penso se eu posso comprar coisa na loja. Ah, meu. Mais cinco rolagens. E aí eu faço uma rolagem... Uma rolagem mais... Secreta aqui que ninguém vai ver. E não vem nada. Mas ó, tá crescendo aqui, dessa aqui. Se a gente tiver sorte a gente consegue a... Senhoritazinha. A Yoi. E aqui a gente tá zerado de pire. Zero, zero, zero. Mas é. Até mais, tá sexta. Fui.